Olá a todos. Na paróquia Imaculada Conceição do Sapopremba foi realizada uma ampla pintura que teve como tema a pesca milagrosa no mar Tiberíades. Temos ao centro Cristo e os apóstolos presentes nessa narrativa. Nós vamos agora ver a significação de cada um desses elementos da composição dessa pintura. No centro da pintura foi realizada a pintura do Cristo ressuscitado, uma vez que na pesca milagrosa o Cristo já estava na praia. No barrado inferior temos a cor do ocre, que representa a areia da praia, mas acima, uma faixa em ondas, é o próprio mar Tiberíades. Temos à esquerda, São Pedro, ajoelhado, reconhecendo a presença do Cristo. E atrás dele, São João, que aponta para o Cristo. Temos também o barco ao fundo, ali colocado. E no outro lado, três discípulos com as redes cheias de peixes. Com isso, temos o sinal presente da pesca milagrosa, que ali foi realizada. São figuras presentes nesse painel bastante grandes. E muito me agrada a presença dessa pintura, porque percebi que ficou solene. As fotos das celebrações revelam como ficou solene e sereno o ambiente. Nós podemos perceber que a mensagem da pesca milagrosa é uma renovação para a nossa vida também. Acreditarmos na possibilidade do novo, do milagre e do ressuscitado presente no meio de nós. E que sempre nos convida a lançar as redes para as águas mais profundas, mas também buscar sempre em meio onde há desilusão, tristeza ou sentimento de incapacidade que ainda é possível, ainda é possível avançar. E seremos ainda agraciados com o encontro do próprio ressuscitado, que já está ali presente, nos esperando. Muito obrigado e até logo!